Mas vamos lá, só para eu entender, então eu sou o Caio, hoje diretor de vídeo, fotógrafo, hoje um cara que tem traçado, tentado agregar em outras pessoas algo dentro do empreendedorismo, não só pela minha experiência, mas tudo que eu tenho aprendido, lido, vivido, então assim, hoje o Caio, ele é um empreendedor maluco que gosta de contar histórias através do que ele achar relevante e que faça essa história chegar o mais longe possível. Então se a empresa quer fazer um vídeo, vamos fazer, quero entender o que é e vamos fazer. Se a pessoa quer fazer uma fotografia que tem um significado, vamos fazer e eu vou fazer. Se, cara, enfim, o que eu achar que eu posso fazer com a arte que eu tenho, com o olhar que eu tenho para executar aquilo que a pessoa está me pedindo, eu vou fazer. Porque o lance é o que a gente é mais bonito, torna tudo mais bonito, eu falo muito disso. Então eu entendi que hoje eu sou um artista que tem a liberdade de diversas ferramentas dentro da arte de expressar uma mensagem. Caramba, ficou bonito, corta isso aqui, põe isso aqui para as pessoas virem assistir. Isso ficou, aí o tema é o quê? O Caio Gimengues. Ninguém sabe nem o tema, não sabe como é, assista o podcast e quer essa mensagem aí. Peneira. Você quer aprender? É, eu não acredito o que ele disse. Peneira. É, faz alguma coisa para a pessoa entrar, depois ela vai ficar aqui. Não, o tema vai ser duvido você...